Cristo deixou exemplo aos seus, caminhando rumo ao Golgotha, carregando sua pesada cruz e já sentindo muitas dores, Nosso Mestre e Senhor Jesus estava prestes a concluir a mais bela missão que alguém pôde cumprir nesta terra, a de dar a sua própria vida a fim de livrar da morte provocada pelo pecado a uma grande multidão. Açoitado e humilhado de todas as formas possíveis, jamais pensou em desistir, embora sofresse com as limitações do corpo carnal que agora ocupava. Sofreu angústias, decepções, teve tristezas e cansaços, Porém, como legítimo enviado de Deus a este mundo, a tudo suportou e superou. E quando lá no Calvário ao Pai entregou o seu Espírito, fez com que gotejasse no coração de cada um de nós o orvalho que nos traria o perdão e, por fim, a salvação de nossas almas. Cristo deixou exemplo aos seus, mostrando que aquele que persevera e não desiste, certamente alcançará os seus objetivos, sejam eles quais forem. Meus irmãos e minhas irmãs, não desistamos. As coisas não estão fáceis para ninguém, mas hoje, vivendo uma nova vida debaixo da graça, acreditamos que além de estarmos sendo ajudados por Deus e por Cristo em nossa batalha pela conquista dos céus, Temos sido auxiliados pela Santa Palavra, a também vencermos os nossos desafios terrenos. Tua cruz está pesada? Pode ser que esteja, contudo, nunca será mais pesada do que a que Cristo carregou por ti. Estás sofrendo? Sim, porém, não tanto quanto sofreu o nosso amado Mestre. Ele venceu ou não venceu? Venceu, claro que sim, e tu igualmente vencerás. Tão somente busca o reino dos céus e a justiça de Deus, que as demais coisas certamente te serão acrescentadas. Segue firme nas pisadas de Jesus, e nesta senda de luz encontrarás um tesouro que não apenas reluz, mas que te conduz em tua jornada espiritual aos céus e em tua jornada terrena às vitórias que o próprio Senhor te prometeu. Amém.